Fala senhores, vídeo de hoje, teste de desempenho do nosso PC, que é um Ryzen 9 7900, que é um processador com TDP de 65 watts, que consome até no máximo 88 watts de consumo, em carga máxima, ok? Ele é um Ryzen 9 7900, que vai até 5.450 de core clock, e nós equipamos ele com memória RAM DDR5, 4 pentes de 6.000 MHz, série 40, de placa de vídeo nós pegamos a RTX 4090 ROG Strix, vamos lá, dá um look up nela, é essa daqui, beleza, firmeza? Vamos aqui começar agora os testes, vamos testar vários jogos, vou mostrar para vocês também a nossa atualização do nosso Windows agora, a versão do nosso Windows está sendo agora a 23H2, esse KAB50 sei lá o que, que o pessoal do Hard Unboxed indicou que houve um ganho de desempenho muito legal, por causa que o Windows antigamente não estava tão bem otimizado para os Ryzen 7000 e nem para os 9000 que lançaram agora. Então, vamos começar os benchmarks em vários jogos, de todos os tipos, beleza? Forza Horizon 5, estamos aqui no nosso Audi RS6, avante, na configuração gráfica vamos colocar agora para vocês, lembrando que todo vídeo vai ser em Quad HD, toda resolução de todos os jogos vão ser em Quad HD, ok? Com o frame rate destravado, se assim eu conseguir colocar. Todos os gráficos estão no Ultra, não tem nem a setinha para aumentar mais, porque não existe como aumentar mais, está tudo no extremo, firmeza? Então vamos fazer aqui um teste na reta. Lindíssimo o nosso game. E vamos para o próximo. Deus da Guerra 4. Vamos aqui. Opa. Vou mostrar para vocês aqui a configuração gráfica, né? Vamos aqui. Gráficos, tudo o que dá no Ultra, não tem como aumentar mais do que isso. Temos aqui da exibição tudo em Quad HD, firmeza? E frame rate destravado. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o Atreus? O último de nós. Eu estava aqui esperando A compilação dos shaders Aqui, 4DH3 Como sempre V5 destravado Gráficos, tudo que dá pra pôr no máximo Vou mostrar pra vocês aqui Então vamos em frente aqui com o nosso build Isso é uma bomba de pregos Tome muito cuidado Se essa coisa explodir Ela retalha quem estiver por perto Temos escopetas e bombas O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar Passa pela cidade Acho que estão procurando suprimentos Bora, meu Eu não posso atirar aqui Ah, agora eu posso Então vamos pro próximo game GTA V Eu tive que travar esse aqui A 165 FPS Pra que o jogo não desse Algum problema em alcançar o limite Que é o teto de 180 FPS Que o jogo tem, né Vamos aqui testar com vocês Desliga, meu senhor Aí, desliga Aí Ah, a configuração gráfica, né Tudo no Ultra Encode HD Vou pôr aqui pra vocês verem Vamos lá Esse é um jogo mais leve do benchmark, eu acredito Eu acredito que É, a placa de vídeo tem 55% de uso Então, realmente O GTA V Ele é muito leve Pros padrões atuais Crédito pro Rockstar Que a Rockstar fez muito bem A otimização desse Nosso Jogo de 10 anos Acreditem? Faz 10 anos que o jogo foi lançado Ai Voltamos aqui no Red Dead Redemption 2 As configurações otimizadas do Hardware Unboxed É, a limitação tá sendo o nosso processador Mas vamos aqui Nas configurações gráficas Vamos lá Vamos aqui em gráficos Inclusive, eu já recomendei pra vocês Essa configuração aqui em um vídeo Que é um dos que mais tem views no canal Que é um set Que o pessoal da gringa que recomendou Do Hardware Unboxed Que é muito famoso O canal de benchmarks É esse preset aqui Que é muito bonito E É muito bom em FPS Vamos ver quanto vai rodar nosso jogo aqui Não vou nem contar quem que é o nosso personagem Porque senão o pessoal que nunca jogou Vai ter um spoiler Não é mesmo? Muito lindo esse game, né? Não tem nem o que dizer Olha esse cenário Eu acho que eu vou colocar essa parte aqui Na nossa thumbnail E claro, um tiro Pra nós encerrar o nosso Red Dead Vamos de Assassin's Creed Valhalla aqui, né? Senhores Com o nosso personagem aqui Essa parte muito bonita Deixa eu colocar aqui pra vocês Com o preset gráfico Pra vocês Gráficos Tudo no máximo que dá pra colocar E Em Quad Eu ainda tô no comecinho do jogo ainda Tá bem No começo Mas eu sinceramente Eu acho muito bonito Vamos ver se a gente consegue matar esse animalzinho aqui Vem cá Ai meu Deus do céu Ó, arco e flecha Nossa Que desrespeito Nossa Fiquei até magoado com esse bicho agora Far Cry 6 Estamos aqui com o nosso Dani roxas E com a nossa Nossa onça preferida E vamos aqui mostrar o preset gráfico pra vocês Vídeo Qualidade Tudo que dá pra colocar no máximo E texturas HD Beleza? Esse jogo aqui tem uma Uma textura HD Que o pessoal coloca mais de 60 GB só de textura no jogo Fica muito bonito Recomendo pra quem quiser ter uma qualidade a mais Tudo que dá pra colocar no máximo E em Quad HD O jogo fica Muito bonito Coloquei também o campo de visão no máximo Que é 120 Fica lindíssimo o jogo Recomendo demais que você jogue esse jogo Em promoção ele entra direto Vamos colocar o especial aqui É, fica bem louco Resident Evil 2 Remake aqui Com o nosso querido Leon Vamos colocar 15 opções É, no modo de exibição, é Não? Os gráficos? Ok Tudo no Ultra Em Quad HD Vamos colocar aqui pra vocês Ah, eu claro Coloquei Com sons clássicos Pra quem Gosta de uma nostalgia Tá aí Vamos testar aqui Fala meu amigo Diga X Não Ele não tá muito afim de interagir hoje não Ó Só um, dois Meu Deus Vai morrer agora, irmão Acabaram com o nosso Leon Ó, tem mais outro ali Resident Evil 3 Remake Com a nossa Jill Valentine Vou colocar aqui os gráficos pra vocês verem Tá tudo no Peraí Cadê os gráficos? Aí Tudo que dá pra colocar no máximo E vamos brincar um pouquinho aqui Pra vocês verem como é que fica a nossa qualidade Gráfica É impressionante como o Resident Evil 3 Remake E o 2 Remake São mais leves do que o 4 Ela é Ela é muito Cute-cute Ai meu Deus Nada? Não vão me dizer nada Meus amigos Vocês são antissociais assim mesmo? Então vamos pro Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Remake Leon, Ashley e Mercante Claro que tem que ter os três no mesmo momento Vamos mostrar pra vocês os gráficos que a gente tá rodando no nosso jogo Aqui, né Nos gráficos Tá em Quad HD Vamos colocar todos os gráficos pra vocês Cara, esse som do clássico Tudo que dá pra pôr A gente enfiou no máximo Vamos fazer alguns testes aqui pra vocês Né? A Ashley Apaixonada no Leon Como sempre E vamos brincar ali Sem spoilers, tá? Pra ficar tranquilo Esquenta a cabeça não, senhores Esquenta a cabeça não, senhores Nossa, tá com saudade de jogar esse jogo, viu? Que jogaça Recomendo demais que peguem na promoção esse game, tá? Eita Vamos pro 7 Resident Evil 7 Eu vou admitir que eu achei ele um pouquinho esquisito Eu acho que fazia muito tempo que eu não abria ele Deixa eu mostrar pra vocês Pra definição gráfica Ele é bem diferente dos outros Em relação a Você ver as coisas Assim Tá em Quad HD Tudo no Ultra Que eu coloquei Mas sério Eu achei ele meio estranho Ele realmente tem um tom bem assim De terror Vamos andar um pouquinho pra frente Ah, ele tá com limitação Deixa eu tirar a limitação do gráfico aqui Pera aí Não, tá Ah, mil perdões, senhores Não fui por querer Eu não tinha visto que tava limitado a 180 Por isso que não tava rodando a mais FPS Então não é pra ir pra cá Então ele roda em torno de 300 FPS Agora a gente vai pro Se eu não me engano é Village que fala Vamos lá Resident Evil Village aqui pra vocês O tom sinistro continua Vou mostrar a exibição aqui Se o nosso game contribuir Ok, a gente tá com tudo aqui Ele parece consumir menos verrando que os antigos Ou eu estou falando besteira Não tenho certeza Eu, hein? Eu tô gravando esse vídeo à noite Isso aqui não vai ser legal, hein? Com headset ainda É, eu acho que eu vou fechar esse jogo aqui Antes que eu tome um susto no meio do vídeo Devil May Cry 5 aqui Da Capcom também Ai, meu Deus Vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente tá rodando Aqui Aqui nos opções para PC Gráficos Então essas são as definições gráficas Ele é mais leve Bem leve Em comparação aos outros E é muito bonito, viu? Eu acho que é o mesmo engine Mesmo motor gráfico Dos residentes, viu? Então a semelhança é muito forte Descubração aos outros Descubração aos outros Need for Speed Hit aqui Vamos aqui Escolher um carrão pra gente mostrar Deixa eu ver Vou fazer as ondas e vou colocar A BMW M3 GTR, a clássica Espero que não dê Copyright, eu baixei a música Mas ainda tá rolando um pouquinho ainda Vou mostrar os presets gráficos Pra vocês A gente colocou tudo aqui no talo No ultra E vamos lá Shadow of the Tomb Raider Que é um clássico Que já virou no PC Todo mundo já viu algum benchmark desse game Em Quad HD Tudo que dá pra colocar no máximo Vamos testar a performance com o benchmark do próprio game E entirely Ammon Vamos ver Vamos ver Vamos ver Guardará Papá Ну Tá Vamos ver Aqui E Aqui A Aqui sì E Aqui Aqui Lua Tem In iani Du 아이� E aí 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 E aí